Fotos, as imagens do doutor Batista. Teve um evento importante lá em Curitiba, hoje pela manhã, e o doutor Batista fez bonito lá. Ele aparece do lado do governador, do lado do vice-governador. Um abraço pro doutor Batista. Tá bonito na foto aí, hein? Olha quanta gente. Ó, o doutor Batista conseguiu a liberação lá no Palácio Iguaçu. Dá uma frisada naquela tabelinha pra mim, Flávio. A hora que aparecer a tabelinha, você dá uma frisadinha só pra gente fazer uma prestaçãozinha de conta. Aí, ó, isso, isso. Dá uma segurada aí, ó. Ele conseguiu um veículo pra Engenheiro Beltrão, pra Itambé, e ambulância pra Maringá e pra Paissandu. O restante foram vans Anglo, Astorga, Cambira, Floraí, onde mais? Jandaia do Sul, Japurá, Jussara. Ou seja, ele conseguiu bastante veículos aí. Ele deu uma de Papai Noel pra essa região aí, ó. Várias vans, veículos e ambulância. A ambulância é a mais cara, tá vendo aqui, ó? 170 pila. Mas a média é essa daí, ó. Mas bacana. Pelo menos tá empenhado e trabalhando de deputado como ele quer. O jeito dele lá. Tem imagens de fora? Vamos dar uma olhada?